Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos aqui hoje no Jurassic World The Game, pessoal. Olha só, hein? Esse estegossauro tá querendo um cafuné, velho. Que vacilo. Vamos ler as curiosidades desse lindo estegossauro? Bora lá, gente. Você sabia que estegossauro comum tem um cérebro do tamanho... O quê? Do tamanho de uma noz, velho. Que vacilo, mano. O cérebro do bicho desse tamanho, gente, é desse tamanhico assim, ó. Do tamanho do olho, ó. Como assim, velho? Fala sério. Ah, e aí, inclusive eu já vi um estegossauro na vida real. Se vocês não sabem do que eu estou falando, clica aí no card. Se não tiver card, pesquisa aí eu visitando o parque de dinossauros na vida real. Que vocês vão ver, beleza? Por causa do seu cérebro pequeno, os cientistas do século XIX pensaram que no estegossauro tinha outro cérebro no quadril. What? Em outras palavras, no bumbum. Como assim, velho? Como assim, mano? Velho, também... Olha o tamanho do corpo dele em relação à cabeça. A cabeça dele realmente é bem pequena e... Pô, cadê a inteligência desse bicho, gente? Sei lá, né? Para impressionar ainda mais, os clones de estegossauro da InGen tem 12.2 metros em vez de 9.75. Ou seja, eles são um pouquinho maiores. Ok. Nas de especial. Os novos clones criados pela Masrani Global Corporation parecem ser geneticamente idênticos ao estegossauro original. Beleza. Mas, sem dúvidas, gente, é um dos dinossauros, na minha opinião, um dos mais bonitos que existem aí. E um dos mais clássicos, querendo ou não, né? Se vocês acham isso, também já deixa o seu like. Se você gosta dessa série aqui no canal, também já deixa o like. E vamos para o nosso evento. Pessoal, tem dois eventos que eu vou fazer, porém, o que eu vou fazer hoje é esse abalo glacial. E tem um motivo específico, porque se eu for fazer o evento VIP, vai me consumir muito para eu ficar revivendo dinos e... Eu estou meio sem dinheiro. Eu vou deixar para fazer no próximo vídeo, porque tem alguns dinos se recuperando, então vamos segurar, tá? Olha aí, galera. Abalo glacial, criaturas... Né? Da água. Aquáticas. Prognatodonte, primeiramente, a gente vai enfrentar. Vou jogar o meu Enodus. Eu tenho dinoss... Criaturas, né? Interessantes aqui, marinhas, velho. Interessantes. Depois... Ui, pior que é tudo forte. Eu vou gastar muita grana aqui também, né? Enossauro, vai. E depois, por fim, eu vou jogar o Hortocone gigante, galera. E seja o que Deus quiser. Bora, velho. Batalha é difícil, hein? Já vou avisando para vocês que esse tipo de batalha é difícil. Por quê? Temos ali três ou quatro dinoss... Três ou quatro? Não. Três, né? Dinossauros fortes, gente. E por que a demora para iniciar a batalha? Beleza. Enodus. Prognatodonte. Eles são muito fortes, gente. O que me impressiona neles é o tamanho da vida deles. E o dano também. Esse Prognatodonte é super forte. Olha que criatura... Uau! Amonite nível 44, velho. Olha que bonita. Só que eu sinto muito, Amonite. Você vai para a fita agora mesmo, tá? 548. Vale a pena trocar? Vale. Inossauro. Com dois ataques eu não mato ela. Então vamos acumular. Ela vai ser obrigada a trocar novamente, porque ela tem medo, né? Ele, ela, sei lá. Ih, rapaz. Aí me ferrou, hein? Aí você me ferrou, meu amigo. Aí você me ferrou. Galera, vamos tentar matar esse cara, tá? Vou dar três de ataque e um acumular. Yes! Conseguimos! Provavelmente o próximo... O próximo criatura dele vai matar o nosso Ortocone. Ainda mais que caiu quem tem vantagem sobre ele. Mas acaba aí sua vantagem, meu amigo. Porque você gastou três pontos aqui. E o jogo vai virar agora, hein? O jogo vai virar, hein? Beleza. Olha aí, gente. Enodus chegou chegando, hein? Vamos lá, Enodus. Um. Dois já mata. Eu vou dar mais um pra garantir e acumular dois pontos. Bora. Ah, podia ter acumulado três. É, no final das contas, essa batalha vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu acho que a gente vai conseguir sim. E principalmente se ele gastar mais do que quatro pontos aí, ou quatro. Então, beleza. Ele deixou um grande vazio aqui pra eu atacar ele com tudo, gente. Então, essa Amonite, apesar de ser bonita, de ser cabulosa, ela não vai ser para o nosso Inossauro, que tá faminto por uma Amonite. Uau. Vai, mano. Uh! Seis mil de dano. E essa linda Amonite vai embora. Adeus. E, galera, já deixa seu like aí se você gosta de Jurassic World, the game. É nóis. Olha esse Indoraptor aí. Você é louco, hein? Maravilha, DNAzinho. Aí que tá o problema, gente. Aí que tá o problema. São três batalhas pra ganhar um Megistotério. Que bela porcaria. Enfim, batalhas difíceis ainda. Plesiosauro. Uau. O nosso Enodus vai ter que voltar, velho. Não vai ter nem outra escolha. Depois, Rizodus. Rizodus. Ok. Como eu falei, galera, eu não tenho muitas escolhas aqui. Vai ter que ser Inossauro de novo. Que sacanagem, velho. Tô boladasco com isso. Olha a vida desse infeliz e desse Plesiosauro. Galera, olha o último, velho. Nível 110. Como que eu vou competir com isso? Talvez a gente perca essa batalha. Agora que eu vi o nível desses dinos. Como assim, velho? 700 de dano? Meu Deus. Rizodus. Olha que peixe lindo. A gente vai ter que dar uma pelada aqui, hein? Tá. Ele vai trocar de dino, então eu vou jogar esses aqui mesmo. Inossauro só pra levar umas pancadas aí tá de boa, galera. Se ele não trocar... É, trocou, né? Ai, 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 Plesiosauro. Não! Agora é a hora. Agora você se deu mal, Plesiosauro. Você vai deixar eu atacar? Eu vou atacar com tudo, galera. Nossa, ataquei com quatro pontos. Não precisava de tudo isso, mas... Vamos garantir, pelo menos, encerrar um cara dele, né? Olha o olho desse peixe, velho. Uh, que agonia. Ele só vai atacar com um. Óbvio. Nossa Senhora. Aí complica, gente. Agora a gente vai ter que começar a jogar pelo seguro aqui, né? Se bem que não, ó. Um, dois, três, quatro... É. Eu subestimei ele. Eu fui burro. Ataquei com quatro e não precisava. Geossauro. Se ferrou... Nossa, a gente deu sorte nesse aqui, porque o Geossauro é fraquinho, apesar de ser nível 110. Ele atacou com dois, galera, mas ele deve estar com muito ponto pra bloquear. Eu não calculei. Vacilo meu. Mas eu vou atacar com quatro. Azar. Ah, nem tava. Eu que tava bloqueando. Uh! Eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Essa foi por muito pouco. E esse é o grande salvador. Que dino épico, velho. Hein, Nodus? Beleza. Uau. Cara, eu só espero que agora a gente não precise reviver ninguém, tá? Nossa, ferrou. Galera, ferrou. Sabe por quê? Pra gente ter vantagem contra esse cara, a gente precisa de... Esses dinos aqui que eu esqueci o nome da classe, que é da conchinha ali. Não é de superfície, não é de caverna, eu esqueci o nome. Enfim. Cara, eu só tenho o dino ruim dessa classe. Se eu usar o Hortocanta, ele vai ter desvantagem. Não vai valer a pena. Ah, fala sério, galera. Qual é? Ó. Eu vou ter que usar o Enossauro, o Enodus e o Tilosauro. Porque são os únicos que não vão ter desvantagem e que são mais ou menos fortes, galera. O resto vai apanhar tudo. Tá, o Enodus eu deixei em segundo porque eu não quero que ele morra de começo já. Olha o último deles, velho. Que bonito. Estixossauros. Ai, não mata, não mata, não mata, não mata. Puxa vida, velho. Eu vou acumular tudo, velho. Vamos ficar de olho agora, eu tenho que prestar muita atenção. Ele deve ter três pontos agora. Atacou com um. É possível, cara. Você adivinhou o que eu ia fazer? É possível. Ai, ai. E o pior é que pra eu matar esse vacilo, velho, vai ter que ser... Vai ter que ser brutalidade, galera. Ó, cinco de ataque. Eu podia ter atacado com quatro. Mas como que eu ia adivinhar? Galera, pra gente ganhar esse daqui vai ser muito difícil. Ele tá com quatro pontos agora. Atacou com quatro. Vai matar? Vai. Aí que começa a ferrar tudo. Velho. Impossível ganhar isso. Como que a gente vai ganhar isso, gente? Tá. Um. Dois. Três. Bloqueia dois. Eu tenho que bloquear alguma coisa, galera. Senão eu não vou matar ele. Beleza, já dei um certo dano interessante nele. Atacou com quatro. Defendi dois. Meu, olha o dano desse cara. É seiscentos. Não faz sentido, meu. Muito forte. É muito forte. O problema... O problema? O problema, galera. É o primeiro dino que dá muito dano. Vamos tentar de novo, tá? Segunda tentativa. Dessa vez eu deixei o Enodus por último. Vamos ver o que vai rolar. Cara, não comece atacando com dois, não. Porque senão você me ferra. Sério. Ah, olha aí, gente. Ele já começa assim, né? Os três não vai fazer nem cosquinha nele. Então deixa ele. Quer matar o Enossauro? Mata. Atacou com dois. Beleza. Gastou um ponto, pelo menos. Tô tendo vantagem. Não sei que vantagem que é essa. Eu consigo matar isso aí, galera? Consigo. Um. Dois. Três. Quatro. Ainda acumulo dois. Beleza. É. Mas ainda tá bizarro, galera. Porque eu tenho pouquíssima vida. O cara vai matar de qualquer jeito isso aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Atacou com três. Beleza. Surge uma pontinha de esperança, mas eu confesso que isso tá bizarro de difícil, tá? Porque a gente vai ter que atacar com pelo menos quatro pontos aqui. Vamos ver o que vai dar. Nossa, eu acho que ataquei errado, galera. Eu acho que três dava. Meu Deus. E o Ennudos... É, talvez... Mosasauro nível 52, velho. Como assim? Yes! Conseguimos segurar as pontas, gente. Eu acho que vai dar pra ganhar agora, hein? Eu espero que sim. Vai, meu filho. Vai, Ennudos. Chapimba aí neles. Galera, é só usar a mente. É só usar a cabeça que a gente consegue. E o Ennudos finalmente conseguiu. Mas foi bem difícil essa batalha, eu confesso pra vocês, tá? Como eu falei... Meio inútil, galera. Porque a gente ganhou Megistotério. Enfim. Pelo menos ganhamos o dinheirinho que eu gastei pra... Né? Pra reviver os dinheiros, pra fazer essa palhaçada aí. Uau! E os meus DNAs? Meus super DNA? Opa! Megistotério é novo pra nós, hein? Nem apareceu o DNA, né, velho? Deixa eu ver. Este híbrido experimental considerado a arma ideal por Vic Hawkins... Hoskins. Foi desenvolvido pelo Dr. Wu. Para ser uma versão do Indominus Rex mais obediente e pronta para o combate. Esse aqui, pra quem não sabe, é o Indoraptor. Ah... Use DNA para evoluir as criaturas. Vendo a criatura... Não. Use este SDNA para criar um Indoraptor. Pera aí, galera. Como assim? Obter mais. Tá, eu sei como obter mais, gente. O problema é saber como que eu crio ele. E aí? Quero ele. Achei, galera. Tá aqui. Ah, certo. Eu já tinha visto no vídeo passado, mas pra gente desbloquear ele... Não diz quanto que custa aqui de super híbrido. Mas a gente vai ter que meio que fazer um primeiramente, né? Que é... 4.000 Velociraptor de DNA. Ah, eu preciso 4.000... Caraca, velho! Eu preciso 4.000 super DNA? É isso? Velociraptor de DNA, ele fala. Mas é 4.000, gente. Eu tenho 28. Será que um dia a gente chega lá? Espero que sim. Vamos ver se eu consigo cumprir um objetivo aqui em vídeo? Não vai dar, né? Tem um objetivo que é pra juntar moedinhas de anfíbios. Falta pouco, galera. Mas eu acho que não vai dar. Vamos ver? É, realmente, falta acho que 80.000, mas eu acabei de coletar, então não tem disponível ainda. Enfim, galera. Vou ficando por aqui. Se vocês curtirem esse vídeo, não esquece aí de deixar um like. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu! Fui! 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 Obrigado.